Agora você tem a oportunidade de fazer o melhor hambúrguer artesanal de todos. Com o curso completo que vai te ensinar todos os bastidores passo a passo para você iniciar sua produção ainda essa semana, mesmo que você não saiba nada e tenha pouco para investir. Modelagem de hambúrguer, hambúrguer especial vegano, mais de 70 molhos especiais, os mais pedidos, receitas detalhadas de pães, como montar sua hamburgueria ou delivery, quais carnes utilizar, o segredo dos blends saborosos e muito mais. Música 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 Música